Olá, minha paraíba, meu Brasil, deputado André Alcabro Gilberto Silva. Estamos em um dos clubes de tiro do nosso estado. Veja a situação preocupante desse esporte, desse empreendimento, na atual situação que o país se encontra por conta do decreto irresponsável do desgoverno lula. Acompanhe. Esse clube de tiro era movimentado, tinha pessoas aqui comprando, geração de emprego, de renda, as pessoas praticando esporte, e infelizmente se encontra praticamente um deserto, um cemitério. Esse decreto irresponsável do desgoverno lula, o decreto vingativo, veio só para prejudicar todas as pessoas de bem no nosso país. Estamos aqui com o proprietário, que é o senhor Diniz. Ele vai relatar aqui, publicamente, ao senhor, internauta, a todo o Brasil e a nossa Paraíba, a real situação dos clubes de tiro, não só do estado, como de todo o Brasil. Não excede nisso. Positivo. Desde o dia 2, né? Desde o dia 1º de janeiro que foi assinado o decreto, teve uma queda brusca de 95%. Tanto no faturamento, automaticamente, e isso a gente teve que o quê? Cortar os custos, os investimentos como funcionários. Infelizmente, tive que cortar na própria carne e demitimos todos, todos os funcionários que tinham para diminuir o custo. Hoje em dia, o pessoal, ninguém está vindo no clube de tiro. Já vai fazer o quê? Quase dois meses, entrei no terceiro mês, e nada foi feito ainda. Devido a esse decreto, atingiu diretamente a gente. Vejam aqui, pessoal, olha. Isso aqui era cheio de gente. Tem ali o pessoal para ficar conversando, batendo papo com as pessoas. E aqui era o stand que os frequentadores, os usuários vinham para treinar, para brincar com sua família, com seus esposos, e etc. Veja aqui como está. Sem ninguém. Um investimento dessa natureza. Vejam que, ó. Olha só a situação. Situação muito preocupante, meu amigo Diniz. E eu, como deputado federal, e a nossa bancada da segurança pública, estamos atentos, trabalhando duro, para derrubar esse decreto o quanto antes, urgentemente. Porque esse clube aqui representa todos os clubes da Paraíba, um modo claro de falar. Porque o que está acontecendo aqui, está acontecendo em todos, sem exceção. Infelizmente, esse decreto dos governos Lula prejudicou muito todos os praticantes e todos os clubes de tiros. Muito ruim para o nosso país. Muito ruim. Obrigado.